O Ministério Público de São Paulo apresentou à Justiça uma denúncia contra uma mulher negra agredida e pisoteada por policiais militares no ano passado. A principal prova contra a comerciante? O depoimento dos próprios agressores. Segundo o Ministério Público, no episódio que foi agredida pelos policiais, a comerciante cometeu os crimes de infração de medida sanitária preventiva, desacato, resistência e lesão corporal. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que um dos policiais pisa no pescoço da mulher. A ação ocorreu em maio de 2020. Essa denúncia do Ministério Público contra essa mulher que foi vítima de tortura por parte de policiais no ano passado, ela nos surpreende, nos deixa chocados. Isso gera uma revitimização daquela pessoa que já sofreu aquelas situações de tortura. No pedido à Justiça, a promotoria apresenta como principal elemento de prova o relato dado pelos dois PMs à Polícia Civil. O Ministério Público Militar, entretanto, acusa os agentes de mentir durante o relato. Eles também são investigados por lesão corporal, abuso de autoridade e inobservância de regulamento. Os dois PMs respondem ao julgamento em liberdade, mas foram afastados dos trabalhos nas ruas e mantêm apenas atividades burocráticas na corporação. A denúncia, assim, no mínimo, é leviana e irresponsável, pois se baseou exclusivamente nas versões fabricadas pelos policiais militares, ignorando as imagens que foram amplamente divulgadas no mundo inteiro e que são de conhecimento público. Em nota, a promotoria confirma que se baseou no boletim de ocorrência para oferecer a denúncia e que durante o processo, com direito à ampla defesa, os fatos serão esclarecidos.